Certo. Vamos contar a história da criação do mundo de acordo com a Bíblia. É uma história muito especial e mágica. Há muito tempo atrás, existia apenas Deus, e Ele tinha o poder de criar tudo o que queria apenas com Suas palavras. Então, um dia, Deus decidiu criar um lugar especial para viver. Ele começou a falar que haja luz, e imediatamente a luz surgiu. Depois Ele criou o céu, a terra e todos os animais. E para cuidar desse lugar especial, Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Deus deu a Adão e Eva um jardim maravilhoso chamado Jardim do Éden, onde eles poderiam viver felizes e cuidar da terra. Ele deu todas as frutas e legumes para comer, exceto uma, amassando o conhecimento do bem e do mal. Mas um dia, uma serpente astuta chegou e tentou convencer Eva a comer a fruta proibida. Ela cedeu à tentação e também convenceu Adão a comer. A partir daquele momento, Adão e Eva sentiram vergonha e se esconderam de Deus. Mas Deus amou tanto Adão e Eva que Ele os perdoou e os ajudou a viver de uma maneira boa na terra. E assim, a história da criação do mundo continua até hoje, com Deus sempre cuidando de nós e nos amando. E essa é a história da criação do mundo, contada de uma maneira simples para que vocês possam entender e se divertir.